É o que que tá brigando aí, ô bagaceira? Bagaceira é sua avó, essa tcheca dos infernos, essa russa que agora tá tendo problema porque eu quero não usar o meu negócio do blando. Você não vai ficar adorando esse pelo que você deixa de ser ridícula, né? Eu tô falando. Aqui. Que eu daqui de baixo mesmo, meu dor só subiu lá pra cima, lá de cima ele soca três tiros na cara dos dois. Cala a boca, gente. Esse cara já morreu há séculos. Aí, ó. Ah, aí o que? Isso aí é esse cara mexendo no sol, na luz, idiota. Olha aqui, Teresinha, deixa eu te falar uma coisa, até o Tizil já apareceu, vamos fazer as pazes? A gente pode até dividir o meu negócio, entendeu? Vamos. Vai que a saco fazer com esse negócio aqui, vai se socando. Quanto vê, eu botei isso aqui em você. Loura sou eu, meu louradinho da Tereza, entendeu? Ah, ô, vai deitar. Sabe o que que é, Valdomiro? É porque tá com o Tizil é a mesma coisa que tá com Deus aqui na encarga, entendeu? Tá. Tizil deve tá aí com raiva dessa garota. Loura, desse jeito é o quê? Cuca do cítrio pro capo amarelo?